E se cocada já é um doce bom, imagina uma cocada diferente, com uma pegada azedinha, docinha, tudo combinando, aquela festa no teu paladar. Hoje a nossa receita é cocada de maracujá. Vambora aprender? Comece a receita colocando em uma panela a polpa de dois maracujás grandes ou 120 ml de suco concentrado de maracujá, aquele sem açúcar. Acrescente 120 gramas de açúcar, coloque o fogo em nível médio e mexa até formar uma calda densa de açúcar, quase ponto de fio. Apague o fogo. Coloque 200 gramas de coco ralado em flocos, se você preferir, também pode ser o coco fresco. Acenda novamente o fogo e deixe todo o líquido evaporar, mexendo sempre. Acrescente 200 gramas de leite condensado e vá mexendo até o ponto de brigadeiro, aquele ponto que começa a soltar da panela. Desligue o fogo. Comece a modelar cocadas com o auxílio de uma colher. Coloque-as para descansar sob papel manteiga e deixe-as descansando por aproximadamente 6 horas. Aí é só comer e ser bem feliz! Cocadinhas prontas, super cheirosas, aquele azedinho docinho que fica perfeito. Faz na sua casa que eu tenho certeza que você vai amar. Mas antes de fazer, fica aqui, deixa aquele like lindo para essa receita, se inscreve no nosso canal, ativa aqui o sininho de notificações porque isso é bastante importante para a gente, para que a gente possa continuar mandando conteúdo de qualidade para a casa de vocês, para que vocês tenham sempre novidade. Aproveita que você está aqui, deixa aquele comentário bem lindo, dizendo a cidade ou o país de onde você está assistindo essa receita e quem fizer em casa, não esquece de quando postar, marcar arroba comigo no fogão porque a gente adora saber. Agora eu vou provar essa delícia. Olha como está bonita, gente! Sou louca por maracujar. Vamos lá! Faz aí e conta para a gente. Tchauzinho e até a próxima receita!